Luta na Arábia Luta na Arábia Eu jogo pra trás de costa em costa DJ do baile me soa a piroca Hoje eu broto na Arábia Quero fazer putaria Hoje eu broto na Arábia Quero fazer putaria Vai, mano, Neymar Dá uma surra na minha bucetinha Dá uma surra na minha bucetinha Dá uma surra na minha bucetinha Vai, mano, Neymar Dá uma surra na minha bucetinha Vai, mano, Neymar Dodododo na Arábia Dodododo na Arábia Eu jogo pra trás de costa em costa, de costa em costa DJ do baile me sarra a piroca DJ do baile me sarra a piroca DJ do baile me sarra a piroca Hoje eu broto na Arábia, quero fazer putaria Hoje eu broto na Arábia, quero fazer putaria Vai mano, vai mano, nem mar Dá uma surra na minha bucetinha Vai mano, nem mar Dá uma surra na minha bucetinha DJ do baile me sarra a piroca A CIDADE NO BRASIL